Fala, gurizada! Eu sou o Leandro e o filme Guerra Sem Regras adapta uma história real, né? Ali da Segunda Guerra Mundial, a Operação Postmaster, mas o nosso diretor, Guy Ritch, adiciona ali elementos fictícios, eu diria até que alguns absurdos, com toques de comédia, que ele tá acostumado assim a fazer pra gerar entretenimento. E eu gostei muito da definição do meu querido amigo Flávio Gondim, que disse que tentaram mirar em bastardos em glórias, mas acertaram lá no Esquadrão Suicida, na versão ruim, tá? Lá do Jared Leto. E essa releitura é exatamente isso, porque vai envolver ali missões explosivas pra incapacitar a frota naval nazista. Eu já confesso que as únicas partes legais foi sim a matança de nazista, mas que no final eu já tava irritado com os absurdos, porque me lembrou muito os horríveis filmes da DC. Mas sem enrolação, aumenta o volume, porque depois da vinheta, eu vou explicar assim rapidamente a história do filme, e fazer aquele final explicado do Nerdverso. Em primeiro lugar, eu acho bom a gente se situar, porque Guerra Sem Regras começa em 1942, quando a Alemanha nazista tá no controle da Segunda Guerra Mundial. Já invadiu ali diversas partes da Europa, mas também montou uma fortaleza no Oceano Atlântico, e a Inglaterra tá lutando pra sobreviver, enquanto os submarinos alemães afundam navios de suprimentos, e isso lentamente daí iria matar a população de fome. Vamos lembrar, né, que a Inglaterra, basicamente, ela tá em uma ilha, vamos fazer valer aí as aulas de geografia, gurizada. E desse jeito, então, o Winston Churchill, ele tava enfrentando uma pressão pra combater o Hitler, e procurou por novas soluções. Pediu pro general Colin M, e o oficial de inteligência naval, o Ian Fleming, pra organizar, montar uma equipe de operações secretas, pra uma grande missão, a fim de acabar, assim, com esse bloqueio naval, né. Esses submarinos exigem um reabastecimento constante de um navio italiano chamado Duquesa, que daí fornece ali filtros de ar, comida, combustível. E a ideia genial é, se explodiu Duquesa, teremos um grande problema resolvido. Só que pra isso, eles precisam chegar até a ilha de Fernando Po, que é controlada pela Espanha e fica na costa africana. Tudo isso, até agora que eu falei, realmente aconteceu, tá? A missão em si, ela é o grande exagero. E só uma curiosidade, vocês notaram que eu falei, que eu citei ali, o oficial de inteligência naval chamado Ian Fleming. E esse cara, ele é o criador do James Bond, mano. E essa experiência na guerra, e depois com seu tempo como jornalista, foram parte da inspiração pra ele escrever o seu primeiro romance do James Bond em 52, chamado Cassino Royale. E depois, diversas outras obras. Se tu gostou dessa informação, pô, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso pra ajudar o Nerdverso. Mas, voltando aqui pra história, né? Além do bloqueio naval, a Alemanha também fazia bombardeios aéreos em Londres. Muitos líderes do exército, da marinha, até tinham opinião, assim, de se render aos nazistas. Mas o Churchill sabia que ter o apoio dos Estados Unidos seria algo muito eficaz. Até porque o ataque japonês a Pearl Harbor, né? Foi em 41. Os americanos estavam muito perto de se juntar à guerra. Mas, como eu disse, a Inglaterra precisava eliminar, assim, esses submarinos pra ajudar a chegada pelo mar. E por mais que seja uma guerra, existem regras. Um ataque direto na Inglaterra, lá na ilha de Fernando Poe, faria muitos países ficarem a favor dos nazistas. Além de represálias mais extremas dos próprios nazistas. Por isso, Churchill tava cagado de medo que descobrissem que ele pediu pra essa missão de sabotagem seguir em frente. Ele perderia, com certeza, o mandato de primeiro-ministro. Só que a partir daqui, gurizada, o filme fica muito louco. Porque, realmente, vira o esquadrão suicida. Eles tiram lá o Major Gus de uma prisão militar, né? Pra explicar a missão pra ele e pra ele montar uma equipe. Por quê? Porque o Gus é um cara que não segue regras. Ele é interpretado pelo Henry Cavill e ele vai montando tripulação, né? Ele quer um especialista em explosão, né? Um condenado chamado Fred Buzz. Mas também ele poderia ser o Aquaman. Na cena inicial do filme, ele nadou quilômetros pra plantar uma bomba em uma embarcação nazista. O Gus também chama o jovem pupilo irlandês que odeia nazistas. Ele é o melhor marinheiro. Temos o super soldado o Alan Hitson o ator que faz o Richard, né? O cara tá gigante, mano. Ele faz o Rick Cavill parecer um frango do lado dele. Mas o Richard eu vou chamar ele assim, tá? Ele é um especialista também em arco e flecha. E o filme exagera demais nisso. Faz ele ser melhor que o Gavião Arqueiro dos Vingadores. Ele mata muita gente com esse arco e flecha e às vezes com distâncias gigantescas. Com certeza ele ganharia todas as medalhas de ouro na Olimpíada nessa modalidade. E pra finalizar a equipe do Gus ele também quer seu velho amigo companheiro de guerra o Apple ali pra ajudar a planejar essa operação. Só que esse maluco ele tá em uma prisão nazista e desse jeito esse grupo aí vai fazer uma parada de resgate antes de chegar na ilha de Fernando Pô. É uma cena legal é uma matança de nazista. Só que aquilo, né, cara? Essas quatro, cinco pessoas matam centenas milhares de nazistas sem sofrer um arranhão e todos tem a mira perfeita. É um absurdo que em um primeiro momento assim te diverte mas depois as outras partes do filme são chatas demais, gurizada. E antes de eu falar agora do final explicado eu quero aproveitar pra fazer um convite a todos vocês de participarem do Clube Nerdiverso. Nós temos planos a partir de R$4,90 pra vocês ajudarem aqui a gente além de manter a qualidade do canal trazer mais vídeos e todos os membros participam de sorteios todo mês tem muitos outros benefícios. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo e quem faz parte do clube o nomezinho sempre aparece aqui do ladinho muito obrigado a todos vocês também, gurizada de coração mesmo. Mas voltando pro filme essa operação secreta que como eu já disse foi chamada de Postmaster é uma aula no trabalho inicial de infiltração pois os agentes Eron, né Eron ali e a Marjorie eles já estão na ilha como espiões pra extrair informações a Marjorie até se passa como uma negociante de ouro interessada em comprar dos nazistas enquanto Eron ele entra em contato também com o contrabandista local de Fernando Po e convence ele a ajudar os britânicos a lutar contra os nazistas e temos então esse plano do Eron também ele faz duas festas de gala são dadas ali uma para oficiais superiores pra eles serem mantidos no seu bar e outra para os trabalhadores de menor patente pra eles serem mantidos em um armazém perto das docas o motivo dessas duas festas é distrair os nazistas e fazer a tripulação ficar longe da duquesa desse jeito quando as luzes da docas elas seriam desligadas a sabotagem pelo grupo do esquadrão suicida seria feita da duquesa pra pegar os soprimentos ali e destruir o barco com bombas só que gurizada a Marjorie ela descobre que o navio de suprimentos ele foi equipado com uma blindagem reforçada o que significa que as bombas do Gun seriam ineficazes e um ataque fracassado seria péssimo pra Inglaterra pra Grã-Bretanha e pra toda a Europa como um todo porque como eu falei antes os nazistas iriam responder com muito mais violência e desse jeito a gente vai pro plano B o nosso grupo de super-heróis decide eliminar todos os nazistas das docas e embarcar nos dois revocadores pra puxar o duquesa pro mar e roubar o navio ao invés de destruir ele aliás o arco da Marjorie do Aaron achei chato pra caramba durante todo o filme na hora final que tá na ilha de Fernando Pô a Marjorie convence um capitão nazista que é mostrado no filme pra ser a pessoa mais cruel do mundo mas ela convence o capitão a ir na festa fantasia no bar do Aaron e lá ela a Marjorie se mostra uma cantora uma dançarina profissional mas o nosso capitão percebe que ela é uma impostora porque a Marjorie ela tá cantando uma versão de uma música em inglês cuja versão original alemã foi escrita por um homem conhecido por odiar os nazistas e até teve que fugir da Alemanha e tal e a Marjorie escolheu as palavras ali Yerder Vest enquanto cantava a música e são palavras de origem que deixam claro que a Marjorie é na verdade uma judia e que eu achei muito forçado pra mim é até uma cópia barata da cena de Bastardos em Glórios quando o pessoal tá no bar lá e pede três cervejas e as posições dos dedos de como fazer o número três entrega que eles não são nazistas e mega forçado também no final no clímax do filme tem várias explosões do Keza sendo roubado e a Marjorie ela dá um tiro preciso na mente na cabeça do capitão enquanto logo depois o Aaron chega e os dois saem ilesos do lugar e sobre essa operação na vida real essas explosões nunca aconteceram tá a missão toda ali na ilha durou 30 minutinhos porque ninguém imaginava alguém entrar furtivamente essa história também da Marjorie foi inventada pro filme não teve tentativas de parar os navios enquanto eles estavam sendo roubados sabe aliás a equipe na vida real nunca foi presa colocar isso no filme foi pra ressaltar como foi uma atitude desonesta e perigosa essa missão na calada noite também provou que pequenas unidades podiam ser muito eficazes no combate da segunda guerra mundial na verdade elas eram necessárias eu diria no filme daí é dito que no dia seguinte do roubo do duquesa a imprensa divulgou que uns navios italianos foram encontrados e apreendidos pela marinha britânica que uma tripulação lá desertou e fugiu nenhuma palavra sobre a tal missão secreta foi revelada e indo pra cena final temos o Churchill servindo um banquete delicioso e dando a notícia pro nosso esquadrão suicida que o exército americano conseguiu chegar até a França agora que os submarinos não tinham mais combustível e suprimentos pra se manter no oceano o que vai mudar a segunda guerra mundial e que todos os agentes foram ali perdoados mas falando do filme em si cara ele tá longe de ser o melhor do diretor Guy Ritchie ele erra no drama no suspense ele mescla ali uma ação e comédia matança de nazista mas com várias partes tediosas chatas demais é um filme que tem essas partes que te divertem de uma forma superficial é uma história interessante mas que fica caricata mano tem um grande vazio em muitos e muitos momentos e por isso a minha nota pra guerra sem regras é um 4 de 10 gurizada um filme totalmente esquecível mas comenta aí o que vocês acharam de guerra sem regras se concordam com minhas críticas ou se vocês se divertiram aí demais né eu por exemplo não vou querer rever esse filme nunca mais a gente se encontra em um próximo vídeo por aqui não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdiverso mas é isso aí gurizada tchau 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 Obrigado.